Hoje em Fortaleza, no Ceará, a presidenta Dilma Rousseff anunciou investimentos de 2 bilhões de reais na ampliação do metrô da cidade. Para a presidenta, a obra representa uma revolução no transporte de massa. Antes de assinar a ordem de serviço para a ampliação do metrô de Fortaleza, a presidenta Dilma Rousseff conheceu parte do trecho que já está em operação. Acompanhada do governador do estado, Cid Gomes, foi da estação Raquel de Queiroz até a estação Virgílio Távora, em Maracanau, na região metropolitana da capital cearense. O metrô de Fortaleza é considerado fundamental para a Copa do Mundo de 2014 e faz parte do PAC Mobilidade Urbana, que tem 35 bilhões de reais em investimentos previstos. Quando estiver totalmente concluído em operação, no fim do ano que vem, vai ter capacidade de transportar 450 mil pessoas por dia, além dos turistas estrangeiros que virão ao Brasil para assistir os Jogos do Mundial. O trecho leste do metrô de Fortaleza será a quase 13 quilômetros de extensão. O custo estimado é de 2 bilhões de reais, com metade deste valor do governo federal. Vão ser 8 estações distribuídas por 22 bairros. A previsão é que, ainda no segundo semestre deste ano, o trecho esteja ligado ao resto da malha. O metrô não é uma coisa de rico, o metrô é uma coisa de grandes cidades. É uma forma de solucionar transporte de massa. Então, o transporte de massa pode ser feito com qualidade, com maior segurança, com problemas muito menores no trânsito e, portanto, com maior segurança, não só para os passageiros, mas para os transeuntos. De Maracanau, a presidenta Dilma Rousseff seguiu para Calcaia, cidade que fica no extremo oeste da região metropolitana de Fortaleza e recebeu explicações de como vai funcionar a estação de tratamento de água em construção no município. São 55 quilômetros de extensão ligando a sul de Castanhão até o porto de Pecém, passando por toda a região metropolitana de Fortaleza. Com 258 milhões de reais em investimentos, a obra que faz parte do PAC deve estar concluída no fim deste ano e beneficiar mais de 4 milhões de pessoas. Com 258 milhões de reais em investimentos, a obra que faz parte do PAC,